O que você fala? Quando a gente construiu aquele, foi como se fosse sua experiência, né? Bem, é meu telespectador número um ali. Ó, ele disse que tá baixo, ó. E é ele que tem que aumentar ou é ele, né? O meu, o meu. Aria, eu tenho palestra, menina. É brincadeira agora desse. Tá me escutando? Nossa. Você tá me escutando, Marcel? Tô. Vamos. Pronto. Bom, boa noite, boa noite, Ariel. Boa noite a todos, né? Estamos aqui iniciando uma palestra sobre case molde. E eu vou falar alguns parâmetros sobre case molde, as criações, como foi que eu iniciei nessa vida de molde, né? E eu vou dar início aqui falando o seguinte, né? Na época foi muito difícil... Quer ele retornar? Espero ele retornar. Na época foi muito difícil... Sim. Espera aí que tá ajustando ali. Tá, tá ligado. Tá ok. Pode? Bora, vamos lá. Bom, Ariel, então vamos lá início aqui agora. Nós dois mesmo, a gente vai conversando, o povo vai chegando. E aí a gente vai interagindo. Bom, o início do case molde, o nome já diz, né? Case, o nome molde. Tá escutando agora? Tá aí. Mas tá alto, tá alto já aqui. É o volume. Talvez seja o volume, talvez seja o volume mesmo. É o volume dele que não tá legal. Tá escutando agora, meu brother? Como é que tá? Você tá escutando? Tá escutando? Não. Oxe, tem alguma coisa errada aí, ó. Senta aqui, ó. Oi, ei, ei, alô, ok. Tá escutando, né? É. O retorno tá muito bom aqui. Dá pra escutar, beleza. É, bora dar início mesmo assim mesmo, né? Vamos seguir. Bom, vamos lá. Então, falando sobre o case molde, então, o case molde, como o nome já diz, é molde de caixa, né? Case de caixa e molde de modificação, né? A ideia, na verdade, é modificar os gabinetes de computadores e isso virou uma arte, né? Com o tempo e existem competições, né, Areu, no mundo todo. Exatamente. Classificada até como a arte nobre de modificar computadores. Isso. E ele ganhou força porque as empresas perceberam que o público é atraído pelo visual, né? Antigamente, os computadores, as placas de vídeo eram tudo sem graça, só era aquela a capa de metal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem todo, tem toda uma personalização justamente pra atrair esse público, né? O público que vende. E eles fazem justamente pra ter ideias, essas competições de modificações através dos usuários de computadores. E aí surgiu o case molde, né? Que é essa arte de modificar computadores. Alguns projetos, como o sistema de refrigerações da água, as placas de vídeo mais invocadas, foi justamente algum molder que inventou, né? Essas peças, ou inventou o design e as empresas acabam copiando essas ideias. Mas eu vou... Você tem alguma coisa pra falar, Areu? Então, o que me chama a atenção, Maciel, é em meio a tanta tecnologia, o que o case molde, ele cresceu nos últimos anos, né? Me lembro que o início da sua trajetória já tem mais de 15 anos. Calculo que há 16 anos atrás estávamos num ambiente bem parecido com esse, na cidade de São Paulo, nos inícios da Campus Party. Então, de lá pra cá, realmente houve uma evolução tamanha, sem contar que os computadores hoje, eles exigem muito mais desempenho, né? Do que há 15, 20 anos atrás. Então, o case molde, ele vai além, justamente, apenas da estética, né? Ele pensa muito nas melhorias do que o computador, do computador, se chama de resfriamentos mais futuristas, mais eficientes, né? Para que o processador consiga trabalhar de forma mais tranquila e, dentre outros, designers. Vou mostrar aqui agora, na verdade, o início, porque eu sou filho da Campus Party, eu fui... Eu participo da Campus Party desde a primeira edição, né? Em 2008 e muito tempo. Ele saiu... Foi a primeira vez que esteve no Brasil, depois da Espanha, né? E aí, vou falar meio início, justamente... Eu sou da Bahia, de uma cidadezinha chamada Itajuipi. Ele tem 20 mil habitantes, né? Uma cidadezinha muito pequena e... Lá é o seguinte, a cidade é tão pequena que fizeram só quatro quebra-molas em quatro anos. E aí, eu não tinha condições, né? Na época, minha mãe não trabalhava, meu pai era aposentado, com quatro irmãos, as coisas eram muito difíceis. E eu tinha um sonho de ter um computador, naquela época, né? E aí, eu fiz... Ariel. Deixa eu ver se pula ali. E aí, eu só andava na casa do vizinho, louco. Não aguentava ver a porta aberta que eu entrava pra mexer no computador. Aquela loucura. E aí, o vizinho não aguentava mais me ver. E eu não tinha dinheiro. Menino, novo, vontade de trabalhar, comecei a fazer bicos, né? E aí, juntei uma grana, né? O problema é que eu juntei uma grana porque eu tava sem dinheiro. E aí, o sonho era comprar esse computador, na época, né? Que era o que existia de mais top. Pensa, o que existia de mais top há 16 anos atrás. Que era a primeira vez que eu participei da Campus Flora e era comprar esse PC. Eu acho que vocês... Não é da época de vocês, mas eram as memórias sim. Você acompanhou? 16 MB de memória pra Roda Wyn dos 95. Então, aí, quando eu consegui pegar esse dinheiro, né? Um amigo meu falou, rapaz, eu tenho um aqui que caiu esses dias. Ele deu uma machucadinha. Se você quiser comprar, eu falei, rapaz, eu quero. E aí, eu comprei, que foi esse computador que eu vou mostrar aí agora. Aí, esse computador, todo desgastado, os amigos meus chegavam lá. Rapaz, que diabo é isso, rapaz? Troca esse... Compre um computador desse idioma. Aí, eu falei, não, rapaz. Aí, me deu uma ideia, que na verdade, não sabia o que era 15 MB. E deu uma ideia de modificar esse computador. Eu falei, eu vou fazer um visual massa, eu vou fazer um negócio bem legal nele. E aí, eu fiz um desenho, que foi esse aí. Aí, eu mostrei pros amigos meus, né? Aí, eu falei, rapaz, eu vou fazer umas alterações, vou criar um computador aqui bem invocado. Vou fazer um negócio massa. Aí, os amigos meus falaram, rapaz, se você fizer como faz lá na Bahia, você é retardo mesmo. Eu falei, eu vou fazer. E, sem dinheiro, eu comecei minha jornada de modificar o computador. E aí, na época, eu mostrei pra um cara na internet que morava em São Paulo. O cara ficou doido. Ó, vai ter um evento em São Paulo, você tem que vir, você tem que vir. Eu moro no interior da Bahia. 20 mil habitantes, sem dinheiro. Só tinha feito essa casa, que tava faltando uma peça. Aí, ele falou, BC, eu vou mandar essa peça pra você de graça. Aí, ele me enviou, chegou, eu instalei. Mas, tinha um problema. Eu não tinha dinheiro pra ir pra São Paulo. Aí, eu fui atrás do prefeito da minha cidade e ele, eu falei, rapaz, o cara disse, se eu for pra São Paulo, eu posso até ganhar lá. Aí, o prefeito falou, pessoal, a situação tá difícil, me deu a passagem só de ida pra São Paulo. Aí, peguei o buzu pra São Paulo. Eu enrolei ele todo numa caixa de papelão. Então, o ônibus quebrou umas três vezes. E aí, eu cheguei na primeira Campus Party Brasil, em 2008. Primeiro evento da Campus Party. Eu lá, todo matuto, sem dinheiro. Nem tinha dinheiro pra voltar, porque o prefeito só me deu a passagem de ida. Não tinha nem dinheiro pra voltar de novo pra casa. E aí, eu fiquei nessa fila imensa, de uns cinco quilômetros de fila. E aí, eu... Aí, já foi o segundo, né? O meu rio todo ali, eu trouxe numa caixa de papelão, aquela coisa toda. E aí, quando eu desembalei, aí veio todo mundo em cima querendo ver o computador, que foi esse aí, agora, na Campus Party. Foi esse aí. Aí, eu ganhei dois prêmios no final do evento, como o computador. O melhor computador do evento, né? A melhor modificação. E o computador mais criativo. Terminou o evento, e eu... Eu tinha um problema. Eu tinha que voltar pra Bahia, e eu não tinha dinheiro. E não tinha passagem, só tinha ido de ida. E aí, fiquei indo uma semana na casa de uns amigos meus em São Paulo, e eles mandaram um dinheiro. Fizeram um rateio entre amigos e compraram a passagem, e eu retornei pra Bahia. Aí, no ano seguinte, Ariel, ia ter novamente... Olha, eu pensei como ficou. Ficou bonito, não foi? Aí, no ano seguinte, ia ter novamente esse evento da Campus Party, a segunda Campus Party. Ela ia aumentar de tamanho. E aí, me convidaram novamente. E aí, eu fui atrás do prefeito de novo. Falei, ó, eu ganhei, passei na Globo, foi aquela sensação. Você pode me apoiar novamente. Eu fui efeito, ó, a situação tá difícil. Nem me ajudou. Aí, eu sei que eu consegui uns patrocínios. E retornei pra São Paulo, no segundo... Na segunda Campus Party, pra concorrer novamente. E foi esse novo projeto. E aí, eu fiz um novo gabinete de computador, e fui campeão. Né... Duas vezes campeão. E aí, deslanchou. Vou logo pulando essa parte, deslanchou. No terceiro ano, eu fui e levei mais outro computador, construir... Ó, e outra. Nessa época, ninguém sonhava em ter impressora 3D. Tudo na mão doida, na mão. Construído na mão. E aí, eu fui com esse computador e... Ganhei novamente. Aí, fui... Novamente, fiz outro projeto no quarto ano. Foi destaque novamente e eu ganhei novamente. E aí, minha vida foi mudando, né? Eu já... As pessoas começaram a me valorizar, começaram a olhar pra mim. As empresas também, de pequeno poste, começou a... A me notar no cenário da tecnologia. Aí, eu fiz mais outro projeto, que foi esse aí. Um computador que trouxe refrigerado a água. Foi bem diferente, bem interessante, bem massa. E aí, ficou uma situação um pouco difícil, porque eu fiquei sem patrocínio e sem dinheiro pra retornar. Fiquei dois anos fora do evento. Não, um ano e meio. E aí, eu fiz um novo projeto, que ele vai mostrar aí, que foi esse aí. Com esse computador aí e o outro anteriormente, eu fui campeão mundial, né? Mas, neste instante, eu vou mostrar os eventos internacionais no qual eu participei. Só um detalhe, que esse computador, além de um computador, ele tem uma performance de robô. Porque a maioria das articulações dele, ele vai mexendo. Tem uma fumaça, tem... É todo um mecanismo bem interessante nesse case mode dele. Mas, o interessante, como eu disse pra vocês, foram todos feitos de forma manual, artesanal. Não tinha impressora 3D, né? E aí, eu fiz mais outro computador, que foi esse. Todo já foi o mais diferenciado, o mais voltado pra performance, o design. Já foi pra competir em competições internacionais. Já tinha mais um requinte, já tinha mais uma pegada de feeling. Porque o brasileiro tem uma coisa difícil. O brasileiro tem a criatividade, mas não tem a logística das pessoas, né? No exterior, né? Quando você vai concorrer num campeonato internacional, a gente aqui é muito limitado. Primeiro, com a questão dos impostos. Se você consegue, patrocínio fora. Quando chega aqui, a faca entra de com força. E aí, eu fiz esse projeto pra ASUS, especialmente pra ASUS, né? Pra ASUS Brasil. Que ali na minha camisa, a logomarca da ASUS, eles me pediram um PC, no formato da logo. Eu fiz isso pra BGS Brasil Game Show. Ficou no stand deles. E eles adoraram. Eu tô até hoje no stand oficial da ASUS, né? Fiz esse outro aí. Também, né? Aí foi em Taiwan. Mas aí eu vou mostrar as fotos depois, né? Aí começou as viagens internacionais. Quem diria? Eu sem dinheiro pra ir pra São Paulo. Quebrado todo. Né? E aí, umas viagens. Mas depois eu vou contar na estante. E fiz mais esses dois projetos aí. Né? Também de autoria minha e também sem impressoras 3D. Todos esses que eu mostrei até agora. Feitos de forma artesanal. Né? E fui conquistando prêmios. Os respeitos. E aí fui atingindo também uma nova camada de empresas que foi as empresas de grande porte. Foi empresas como a ASUS, a Gigabyte, a Thermaltake, a Cooler Master. O ano passado eu fiz esse PC aí. Um outro computador. O desenho também de autoria minha. A construção também toda feita por mim. E o mais interessante. É um hobby. Mas é um hobby que me dá uma notoriedade entre as pessoas. Uma terapia, né, Marcelo? Uma terapia. E esse foi um que eu fiz especialmente pra Pichal. Não sei se vocês conhecem. A maior loja de comerciantes gamers da América Latina. E eles tem um gabinete específico. E eles pediram pra modificar apenas esse gabinete. Todos os outros eu fiz o gabinete do zero. Não tinha gabinete, né? Eu recebi só as peças e fiz do zero. E esse especial é apenas um gabinete deles que eles pediram pra modificar. E aí agora a gente vai pros eventos internacionais, né? Imagine eu de uma cidadezinha pequena. No interior da Bahia. E começou a ter oportunidade de participar de outros eventos de grande porte no exterior. E o meu primeiro evento, Ariel, foi em El Salvador. É um campus para especial. Um campus Iberoamérica, né? E a rainha da Espanha tava presente no evento. Foi toda aquela questão. Eu tenho brindes até hoje que ele trouxe pra mim de El Salvador. Como recordação eu tenho guardado. E foi engraçado que um amigo meu disse que tava fazendo um calor desgraçado. Quando eu cheguei lá, não tinha levado nada, né? Casaca. Nada. E aí na verdade tava um frio da peste. Então, teve outro evento também, na qual eu fui convidado pra ser palestrante jurado, né? Foi na Colômbia, em Bogotá. Na campus também, campus Paris, em Bogotá. Teve outro... Aí teve um evento em Dubai. Oh, moral da pô. Fui três anos pra Dubai. Na Emirates. Mas falando sobre Dubai mesmo. E aí eu saí na Forbes. Os dez melhores computadores do planeta, né? Entre os dez computadores mais top. Os meus estavam envolvidos no meio. Então, assim, imagine. Eu da Bahia, cidadezinha pequena, já tava numa projeção bem legal. E aí foi o ápice da minha conquista como case model profissional, né? Como o cara que constrói computadores. Que foi... Fui convidado pela Gigabyte para participar do maior evento de eletrônicos da Ásia, chamado Computex. Ela é feita em Taiwan, na cidade de Taipei, que é a capital de Taiwan. E aí eu fui três anos seguidos. Apaixonei por esse país. Ele é surpreendente. Muito top. E é o centro da tecnologia, né? Taiwan hoje produz os... É a maior produtora de microprocessadores do mundo. E imaginei eu de Itajuipo e tava expondo o meu trabalho lá. Então, assim, como eu disse pra vocês. Você vai concorrer internacionalmente com pessoas do mundo todo. Você tem uma logística totalmente diferente. Os caras têm impressão 3D, tem todo um conhecimento, tem acesso mais fácil. E aí eu tive a oportunidade nesse evento também de conhecer vários... Vários sales... Sales, né? De empresas grandes, né? Como Thermaltake, Cooler Master, né? Dentre outras. E aí a gente tem um contato direto com esse pessoal. Aí em Taiwan ainda também. Aí eu já tava mais exibido, né? Já não tava com aquela característica mais de... Eu tava mais legalzinho. Ali as taiwanesas. E essa foto em especial é uma foto que me deixa muito feliz. Por quê? Porque tá reunido aí, na verdade, moldes... Os melhores moldes do mundo, né? Então... Mike é da Bélgica. Rony Hara do Japão. Os caras da Tailândia que jogam muito bem. Então, assim, os melhores 15 models do planeta estão nessa foto. E eu estou nela. Não me gabana, né? Mas eu fico feliz por ter saído de uma cidadezinha pequena. Do interior da Bahia. De 20 mil habitantes. Que ainda moram nessa cidade. E tá participando de grandes eventos internacionais. É... Teve uma situação em 2009 que foi bem interessante. Eu tava sentado do lado do Maciel. Apesar de que eu era mais voltado pro lado do software. Só que eu sempre dei apoio a ele no hardware. E batei um rapaz no meu ombro. Um senhor. Quando eu olhei, eu... Pra mim era um campuseiro, né? Isso em São Paulo. Aí perguntou de quem é esse computador. Eu disse do meu amigo. Ele acabou de sair. Aí vinha Maciel de lá. Rapaz, você sabe quem teve aqui? Eu disse não. Lobão. Que Lobão? Lobão cantou. Eu disse... Sabia. Aí ele voltou. Fez um interrogatório com o Maciel. Bem interessante. Então... É... Realmente esse ano de 2009. Que eu acompanhei 2009 e 2010. São Paulo fervia a área de... De campuseiros. A área de case mode. E ele era atração, né? Como sempre foi nos eventos. Obrigado. É... E... E... Também outros momentos especiais na Campus Pari. Que foi quando o Francesco e o Tonico, né? Eles me nomearam embaixador da Campus Pari. Então... Um reconhecimento muito legal. Tá vendo? Não era só Gustavo Lima. Também eu também sou embaixador. Então... E lá na Ásia também. Eu fui premiado... É... Entre os três tops do mundo. Né? Com... Ali é o presidente da Thermaltake. A Thermaltake é uma empresa de periféricos. Que vende produtos do mundo todo, né? É... Então imagina uma brincadeira sem querer. Que foi a modificação. Me levou a tantos... A tanta projeção, né? Essa foto também especial é... É... Eu tô jantando aí. Do meu lado ali. Tá o vice-presidente da Gigabyte lá em Taiwan. É... E aqui alguns... Networks que a gente faz no mundo, né? Que são necessários pra... Pra... Pra você adquirir, né? Agora a gente tem uma coisa... Depois de tanto... Ah! E tem uma foto legal ali embaixo. Que é eu encostando a Dilma. Tá bem ali no fundinho. É... Tem uma... Tem uma das coisas mais interessantes. É o seguinte. Que eu... Mesmo sendo brasileiro. Eu não tô falando de política nem nada. Fora isso. Né? Mas a gente é exemplo. Depois de eu ter viajado tanto pra tantos países. E ter conseguido a atenção dessas... Dessas empresas gigantes, né? E ter acesso... É... A gente tem uma coisa que é uma entrave muito grande. Várias empresas internacionais, por exemplo. Uma última de Hong Kong. Entrou em contato comigo. Querendo me patrocinar e mandar todos os equipamentos. Ele chegou a mandar todos os equipamentos. Né? E quando chegou na alfândega, simplesmente... Bateram, rejeitaram. E mandaram de volta sem nenhum tipo de explicação. Mandando... Mandando fazer alguma correção. Às vezes a gente quer fazer um trabalho melhor. Quer promover alguma coisa melhor. Fazer um trabalho mais complexo. Mas esses entraves que a gente tem no Brasil se tornam mais difícil pra gente... Mais difícil pra gente estar apresentando os trabalhos diferenciados. Né? E aqui algumas das grandes empresas que me patrocinaram e que me patrocinam até hoje. Hoje eu já fui patrocinado pela Cossé dos Estados Unidos. A Culemastra de Taiwan. A Asus que... A Asus ela não patrocina ninguém. Porque ela tem uma questão seguinte. Ela já se consolidou no mercado. Então ela não gasta muito nessa parte. Então eu fui o único que fui patrocinada. A Termalta. Ó gente, eu não tô falando isso pra tiração de onda não. Mas é mais pra... Falar sobre... Como o reconhecimento é bom. Nesse sentido. Aqui também a... A Alphacool que é da Alemanha. Que me patrocinou dois anos seguidos. A Gigabyte que me levou três vezes pra Taiwan. Três vezes pra Dubai. Então... Imagine, foi muito sensacional. A Pichal hoje, que é a maior loja de e-commerce da América Latina. Que a Pichal hoje faz um trabalho interessante com a gente. A gente participa da BGS, que é o Brasil Game Show, né? E eles encomendam o PC invocadão pra gente. Eles mandam tudo o que a gente precisa. Eles pagam pra gente fazer. E no final do evento eles ainda compram esse PC na mão da gente. Então, muito bom também. Um dos grandes patrocinadores hoje atualmente. É a Pichal. Quem quiser loja de e-commerce e compra no... É a que mais bomba hoje na internet são eles. E a Team Group. Que é uma empresa também taiwanesa. Que eu conheci lá. Nos eventos da Computex lá em Taiwan mesmo. Na Itaipé. Aqui eu nem atualizei as questões dos eventos. Das premiações. Das participações. Nem tá atualizado pra data de hoje. Porque também ia ficar muito chatinho. Mas... Eu fui campeão mundial duas vezes. Sete vezes campeão brasileiro. Nessa modalidade de case mode. Que é uma modalidade... Aqui no Brasil ainda não tão difundida. Mas no exterior ela bomba, né? Porque como eu disse. Essas modificações por mais estranhas ou complexas que elas apareçam. Ela tem por trás das grandes empresas um fundamento. Qual é? Tirar ideias pra utilização do dia a dia nos computadores. Por exemplo. Hoje não se usa... Usa. Mas bem pouco. Se usa muito refrigeração à água, né? Então você compra os kits de refrigeração à água hoje por conta de pessoas como eu que Criaram em competições um sistema mais eficiente. Tem pessoas... Tem colegas meus que utilizam nitrogênio líquido pra refrigerar. Aí você pergunta assim. O que é que tem a ver a refrigeração? Então. Tudo a ver. O processador quando ele trabalha de forma... Muito rápida ou que você exige demais. Ele esquenta. E isso pode danificar. Esse sistema de resfriamento justamente pra conter e ter uma eficiência maior e desempenho maior do computador. E a estética também. Se você observar hoje. Quando você vai comprar qualquer computador. No site. Não importa. Na loja. Se você vai comprar um gabinete. Tem aquele visual arrojado. É LED pra tudo que é lado. A placa de vídeo. Ali na verdade. Por quê? Através dessas competições. Eles entenderam. Que o público jovem é atraído pela beleza. Fala desempenho. Mas a beleza é o que chama. Então. Hoje. Se você olhar aqui até o redor. Vocês vão ver que todos os computadores antigamente escondiam os hardwares. Hoje eles mostram. A pessoa que compra. Ela quer mostrar a placa de vídeo que ela comprou top. Então. Justamente porque competições de pessoas como eu criaram. Esses designers. Eles tiram as ideias. E aplicam na linha de produção. Então. Por isso que existem essas grandes competições no exterior. E no Brasil também. Bom. Aí é um resumo de todos os projetos que eu já fiz até hoje. Fico feliz porque iniciou com uma... Vamos supor assim. Eu nunca imaginei da minha cidade que eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Eu não tinha carro. Não tinha dinheiro. Normalmente para comer. E quando eu fui para São Paulo eu só tinha o dinheiro de ida mesmo. Não tinha nem para voltar. Chegar através de um trabalho que eu executava num cantinho bem discreto. Atingir o outro lado do mundo ou o mundo todo. Então. Isso que me motiva hoje até hoje. Para mim hoje é um hobby. Que eu tenho uma empresa na área de arquitetura e comunicação visual. Mas isso que abriu portas até hoje. Quando é um diferencial. Quando eu vou me apresentar em alguma empresa grande. Que eu falo sobre os trabalhos da minha empresa. Mas quando eu mostro essa parte de computadores personalizados. As pessoas encantam. Então é isso aí galera. Muito obrigado aí. Pela atenção de vocês. E essa é a história do case mod. Mas vou deixar aberto para quem tiver alguma dúvida. Né, Ariel. Sobre case mod. E ficar à disposição para perguntar. Estamos no tempo ainda, né? Deixa eu te perguntar. Você falou que você desenvolveu um computador que funciona à base de água. Isso, resfriamento. Qual que é a vantagem de usar água? Porque, tipo assim. Por que as empresas não estão fazendo isso ainda? Sendo que a gente consegue ter mais economia usando água. Do que esquentando a eletricidade. Qualquer coisa do tipo. Isso. O sistema que se utiliza antigamente. O mais popular aqui. É o da ventoinha. Né, isso? Aquela fanzinha que fica. Mas hoje. Pelo contrário. Existe sim. Se você hoje entrar em qualquer site. Que venda peças de computadores. Você vai ter dois tipos de refrigeração à água. Tem um que é um kit fechado. Que você já compra. Ele vem com radiador. Igual de carro, não tem? Radiador, a mangueira. E a bomba já integrada. Num bloco do processador. E tem os que são mais avançados. Que é o que eu utilizava muito. Que são os customizáveis. Como é que ele funciona? Ele vem os tubos de acrílico. Que você que cria o caminho da água. Você pega os blocos. O bloco é aquela parte que tem um contato direto com o núcleo do processador. É onde passa a água. Você compra esses blocos específicos. E você cria um caminho. Fica bem massa. Além de dar um visual legal. Também faz com que seu computador fique estável. E você possa trabalhar com ele em altas velocidades. E ele mantendo. Você encontra facilmente hoje. Hoje está difundido. Pelo contrário. Está difundido hoje. Mas é um custo-benefício mais caro? Ou ele é tipo... É o mesmo preço de um comum? O que você fala assim? Bom, aí como eu disse. Quando é o kit já pronto. Que o usuário não vai ter muito trabalho. Ele só vai comprar e colocar. E esses são mais baratos. O outro você tem que comprar. Além das mangueiras. Você tem que comprar os fintes. Que são as conexões. Você tem que comprar os adiadores. Que são personalizados. Você tem que comprar os tipos de blocos. Que são para placa de vídeo. Para placa... Até para memória. Hoje tem. Para memória. Placa de vídeo. Placa mãe. Então, você consegue hoje refrigerar todas as peças. Todos os rádios. Com água no computador. Aí esses se tornam mais caros. Porque aí é o cara que quer investir mais. Ele quer deixar o computador dele já... Ultra high top. Entendeu? Qual que é a vantagem e a desvantagem? Um exemplo de uma pessoa que tem para uma pessoa que não tem. Bom, a vantagem é que você vai ter um computador... Se você trabalha, por exemplo, com placa de vídeo exigindo demais. Se você trabalha com seu PC exigindo demais. Você vai ter uma estabilidade na velocidade. Seu computador vai trabalhar redondo. A desvantagem é porque a gente tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro para comprar. Porque essas customizáveis são muito caras. Quando eu recebo, normalmente eu recebo de patrocínio. Então, tá filé. Qual que é que você acha hoje... A melhor marca de hardware do Brasil. Para poder comprar hardware. Assim, a gente entende que você é patrocinado. Mas para um consumidor final. Qual que é a melhor marca de hardware, assim... Que vai trazer um bom custo-benefício... E um produto de qualidade. Na verdade, você fala... A marca não. Porque a marca são... Quando você vai montar um computador, são diversas marcas que estão ali, né? Você vai ter que pegar a memória de uma marca. Processador de outro. Mas, na verdade, você quer saber a loja hoje. Seria um custo-benefício para você comprar PC mais barato. Não. A marca mesmo. Por exemplo... Não tem como você determinar uma marca. Porque quando você vai montar um computador, você vai ter várias peças de várias empresas diferentes. É diferente. Não existe uma... Dificilmente vai ter uma empresa que você vai pegar tudo dela. Sempre vai ter alguma coisa de outra empresa. Mas, por exemplo, não tem hardware da Dell, hardware da Acer, da HP? Aí, tipo... Então, você vai ter exemplo. Você vai ter um processador da Intel. Você vai ter da Ryzen, né? Você vai ter os coolers de várias marcas. Cooler Master, Thermaltake, fonte de outras também. Você vai ter memórias. A da Kingston é melhor do que a outra que está produzindo cá. Ou então... Então, você não tem como dimensionar uma marca só. E isso aí, esqueça. Entendi. Porque o que é que vai favorecer? O que é que vai deixar o seu computador mais rápido? O conjunto. Então, uma fábrica faz uma peça melhor do que a outra. Então, quando você compra e monta o PC aí, que ele fica monstro. Entendeu? Ariel, fala também. Responda aí, o povo. Falando de o que ele acabou de comentar, o que me chamou a atenção é ele... Falou da Acer, falou da Dell. Eu acabei de comprar um computador da Dell e fui esmiuçar o que é que eu tinha ali de peças, né? Então, a minha memória ROM, ela é Samsung. A minha memória RAM é Kingston. O processador é Intel. A placa-mãe é ASUS. Então, acaba que fraciona, né? Você não tem só uma marca. Então, eu considero como a Dell, a Acer, a HP, uma montadora. Uma montadora. Então, a salada de marcas que nós temos ali. Alguma pergunta a mais? Na próxima vez, eu vou trazer os brindes. Viu? Mas, muito obrigado. A oportunidade aí também. E como eu disse para você, eu sou filho da Campus Party. Eu nasci na Campus Party. E muito obrigado ali, o menino do som, do manejo, a menina que é assistente. Muito gentil. E as outras que estão ali também atrás colaborando. Valeu.